Esse gato feito na airfryer é super fácil, só derreter o chocolate junto com a manteiga, misturar os ovos com açúcar, farinha peneirada, mexe até ficar nessa consistência, coloca nas forminhas e vai 6 minutinhos na airfryer. Fica assim, com casquinha crocante por fora e esse de cheio super cremoso líquido por dentro.